E vamos agora para, eu creio que vai ser a última parte, sobre criação de bases com tons e subtons. Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, a Wanna Have! Ae! Bom, já tiveram outros dois vídeos falando especificamente sobre base, tem outros vídeos de colorimetria aqui. E eu vou usar, claro, as bases que eu fiz no vídeo passado, né? Para a gente fazer essa mudança aí de adição de branco e tal, para ver como é que fica. Bom, eu tirei aqui as coisas da minha mão, óbvio, eu estou gravando tudo no mesmo dia, por isso que eu estou com a mesma maquiagem, mesma montação. Aproveitando, né, galera? Aí, tá, vamos lá. Eu vou pegar aqui, esse aqui é o frio, vou pegar aqui um pouquinho dele, vou passar aqui, para a gente ter as comparações. Tá? Beleza. Agora ele está muito escuro, então vamos colocar um branco aqui para dar uma clareada nele. Com um tanto de branco. Só que aí, olha só, tá meio estranho, não tá não? Você não acha que tá meio estranho? Tá meio rosa retrô. Não é um rosa retrô aqui. Então assim, se você adicionar só branco, pode ser que fique estranho. Ficou meio opaco, meio rosa retrô. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um pouquinho de amarelo, para dar uma esquentada, porque ficou meio rosa demais. Tô aqui com um pouquinho de amarelo. Ó, a cor que tá agora. Agora tá mais marrom e menos rosa. E se você achar que ficou muito amarelo, você pode voltar a ficar mais rosado, colocando um pouquinho de vermelho, tá? Então assim, opções aí. Ah, achei que ficou amarelo demais, você pode pôr vermelho. Ó, com um pouquinho mais de vermelho, vai devolver o tom mais rosado. Pode pôr mais vermelho, se achar que ainda tá amarelo. Então assim, você tem que dar uma dosada aí no rolê de branco, preto e tal. Pode pôr mais branco, para ficar mais claro. Talvez você vai ter que dar mais uma ajustada com amarelo. Talvez, de tanto colocar amarelo, você vai ter que voltar com um pouquinho do azul. Então assim, um rolê meio de teste. Mas aqui já dá para perceber que dá umas diferenças boas aí nas cores. Aí agora a gente vai vir para esse aqui, que é o neutro. Aí agora vamos colocar mais um branquinho aqui, para deixar ele mais claro. Ainda tá bem escuro, então vou pôr mais branco. Vamos lá, uma hora vai dar, vai dar bom. Talvez tenha sido muito branco. Mas acho que não. Eu não vou deixar tão claro, porque... Assim, para mim, na minha cabeça, o meu tom é neutro. Então, talvez ele meio que suma assim na minha pele. Mas ó, tá vendo? Aí assim, queda história. Dá para adicionar um pouquinho de amarelo, ficar mais quentinho. Dá para adicionar um pouquinho de vermelho, para ficar mais rosado. Então vamos fazer? Ó, vou colocar um pouquinho de amarelo aqui para esse lado. Tudo ajustável, tá? Porque aquelas porcentagens e tal, que eu falei no vídeo anterior, é uma base. E aí a partir dessa base, você vai ajustando até chegar no seu tom mesmo. E descobrir qual é a porcentagem para você, né? Ó. Ó como é que muda do que era para agora com um pouco mais de amarelo. Ó. E agora eu vou pôr um pouquinho mais de vermelho no outro lado. Um pouquinho de vermelho aqui desse lado. Fica mais rosado. Acho que foi muito vermelho. Pesei a mão no vermelho, né? Caramba. É, não. Foi... Nossa. Isso aqui é um blush, né? Não é uma base. Bom, não sei que você seja a Peppa Pig para usar isso aqui. Acho que nem a Peppa Pig. É o pô do Teletub, sabe? Ah, pô, né? Muito, ficou muito vermelho. Mas a ideia é essa. Vocês pegaram a ideia, né? Vocês pegaram a ideia. Esse aqui ficou bem, bem assim, razoável para o tom da minha pele. Eu ia ter que ajustar ele ainda. Lógico, não ficou ainda do tom, né? Mas já está bem próximo. Agora vamos ver para o tom quente. E eu estou só clareando, né? Mas tem como você deixar mais escuro também, tá? Que é colocando preto. Será que eu consigo separar esse tom quente aqui em dois para colocar preto também? Pelo menos em uma? Para a gente ver o negócio? Acho que dá, hein? Vamos lá. Vou pegar um pouquinho de branco. Fazer igual eu fiz dessa daqui. E aí vou colocar na metadinha. Ai, meu Deus. Ficou com branco na espátula ainda. Mas tá, deu tempo para pegar a ideia, né? Aí agora eu vou pegar nessa outra metadinha aqui e colocar um pouquinho de preto. Para deixar mais escuro. Nossa, mas preto você tem que tomar muito cuidado. Acho que é muito preto isso aqui. É bem, bem pouquinho mesmo. Porque o preto ele dá um... Dá mais que o branco, sabe? Tem que tomar mais cuidado com o preto do que você toma com o branco. Ó, já acho que foi meio muito. Acinzentou. Tá vendo? Deu uma acinzentada esquisita. Vamos pôr aqui para ver. Até que na hora que espalhou não ficou muito acinzentado não. Mas deu um pouco. Então o que que é? Vamos voltar com o amarelinho, né? Pôr mais um amarelinho ali. Vou pegar um amarelinho. Um pouquinho de amarelinho. Vou colocar. Vou colocar na metadinha de cima. Nossa, fazendo várias metadinhas aqui. É bem difícil. Mexer com o preto é bem mais difícil do que mexer com o branco, tá? Isso aí é um fato. E a na outra metadinha, vamos pôr um pouquinho de vermelho. A gente pôs ela aqui, ó. Ó, ficou uma cor bem agradável essa. Ó, tá vendo? Aqui a base. Aqui mais claro. Aqui mais escuro. Mais com umas mudancinhas aqui, ó. Top, hein? E agora, por último, com a base oliva. Nossa, minha mão já tá, né, coitada, sentindo. Então vamos lá. Vamos pôr o branco. Eu vou fazer só com o branco, porque o preto é muito difícil, gente. É, triste. Acho que é por isso que a galera tem preguiça de fazer, tipo, base com cor escura. Então é muito mais comum você ver um monte de base com cor clara. E as bases com cor escura é muito normal, tipo, dar alteração de cor. Ficar rocheada, ficar azulada, esverdeada. Ficar um negócio que não era pra ser, sabe? Que é difícil mesmo. Não que seja desculpa, tá? Eu acho que, assim, se a pessoa tá lançando um bagulho, então lança direito. Mas é difícil. Bem mais difícil. O anevo eu achei que ficou bem razoável só com o branco. Mas, assim, dá pra fazer mesmo o rolê de antes. Colocar um pouquinho de amarelo, dar uma esquentadinha nele. Vamos pôr aqui num pedaço. Ó. Ficou bem de leve aqui, um pouquinho mais amarelado. E um pouquinho de vermelho, se quiser que fique mais rosadinho. Aí, é isso. Bom, gente, sobre as bases, é isso. Você consegue fazer uma base inicial. E aí, ir dosando aí e ir testando. Não é o ideal testar na mão, porque a mão é diferente do rosto. O ideal é testar no rosto mesmo, tá? Então, você vai adicionando branco ou preto. E, assim, amarelo ou vermelho. Vermelho, com um pouco mais de cuidado do que o amarelo, porque ele é mais forte. Caso você ache que tá muito quente e precisa esfriar mais, você pode adicionar azul. Mas azul é tipo preto, tá? Você tem que ir com muito cuidado, com muita parcimônia. Porque ele é muito forte. E ele faz uma mudança muito, muito grande. Então, é difícil de mexer, tá? Tanto com azul, quanto com preto, você tem que ir com muito cuidado. Muito mais cuidado do que com as outras. O meio termo é o vermelho. Você também tem que tomar um certo cuidado ali. Tem que ir um pouco com o pé atrás. O amarelo e o branco, eles são um pouco mais tranquilos de mexer. Mas, ainda assim, né? Vai colocando uns pouquinhos e tal. Vai testando bem direitinho pra você ver ali o que é melhor pra você. E aí, você vai acostumando. Porque, às vezes, você não acha base na tua cor, né? Não acha. A gente sabe que, às vezes, não acha. Ou, às vezes, você compra uma base que tá parecida, mas não tá exatamente. Então, tem como você arrumar. Tem como você não desperdiçar essa base. E é assim. Fazendo altas misturas, altos testes. E seria bom, assim, caso seja o rolê, você anotar. Porque aí você anota, você vai anotando. Ah, mais um pouquinho de branco. Mais um pouquinho de tal e tal. E aí, depois, você sabe um pouco mais a quantidade que você tem que pôr. Pra não ter que ficar sempre testando toda vez, né? E você já vai ter uma noção do quanto você tem que pôr de cada coisa. Quando você quiser fazer uma maquiagem, o quê? Belíssima, com um tom perfeito, sabe? Enfim, é isso. Eu ainda vou vir aqui falar mais de colorimetria. Falar de subtons. Então, já se inscreve aí. E até lá!